Música 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 Esse aqui é do baterista Esse aqui é do outro guitarrista Esse aqui é do cara que tá O meu cara O cara que está ao fundo Tá bom, tá bom Mas o meu tem o símbolo deles pelo menos Vem cá Como que tá teu coração? Prepare-se pessoal Tá feliz? Com certeza mais ou menos Mesmo? Beleza Música Música